Música Pegado hoje no Clube Sírio para a seletiva do ADCC 2019 Bom, como dá pra ver, já acabou tudo, estamos cansados, suados, acabados Gente, foi jornada dupla, hoje a gente fez as fotos oficiais do evento Gravamos várias lutas, até uma coisa que a gente vai fazer a partir de agora Colocar algumas lutas na íntegra também no nosso canal E acabamos de conversar com alguns dos campeões E vamos curtir aí o que eles falaram e curtir algumas imagens do evento Música 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 Tô aqui com a Karina Santi, a senhora Almeida Mais uma vez, mais uma vez campeã E dessa vez rumo aos Emirados Árabes É, na verdade vai ser nos Estados Unidos Que burro, que cara desinformada, né, idiota É a Nahim, a Nahim na Califórnia Eu tô feliz pra caramba, sempre quis lutar esse evento Na última seletiva que teve aqui, eu bati na trave, infelizmente Mas, mano, fiz excelentes lutas, excelentes lutas, né Saí na mão, tô com a cara toda arrebentada Mas, feliz por ter feito um bom trabalho Parabéns, Karina A gente tá, vai falar muito rápido hoje com todo mundo Que a gente trabalhou o dia inteiro E estamos sem bateria, literalmente Obrigado e parabéns de novo Obrigada, obrigada por tudo Obrigado e parabéns de novo Obrigado e parabéns de novo Obrigado e parabéns de novo Aqui do nosso lado, Paulinho Barahuna Que, pô, um monte de amigo nosso aqui de São Paulo lutando A gente até torcendo, não sendo, né, de coração torcendo E, pô, só você conseguir, você e a Karina conseguiram o título É, na realidade, você já me conhece desde a faixa V, me acompanha desde a faixa azul, bran, azul, roxa, marrom, preto Pô, graças a Deus deu tudo certo, né, na realidade eu vim de férias, eu tô morando lá em Abu Dhabi, já tem, vou pra sete anos já, quase seis anos E, na realidade eu vim de férias, eu tava meio assim, pô, será que eu vou lutar, eu não vou, pô, já tava escrito, falei, vou lutar E, cara, tem uma rapaziada nova aí, com um jogo diferente A molecada voando, né, velho? Pô, cheguei na área de concentração, e aí, garoto, quantos anos você... Pô, tenho 22, eu, caraca, vou ter que chegar, vou ter que brigar com essa molecada nova aí 15 anos de diferença, faz a diferença, né, velho? Mas, graças a Deus deu tudo certo hoje aí Pô, e agora, rumo ao título do... Eu ia falar, eu dei uma mancada que eu falei pra Karina, rumo aos Emirados Árabes Não, agora é pra América e ganhar o título lá, né, velho? Agora eu vou ter que mudar todo o meu foco, né, na realidade agora, no próximo mês eu tava me preparando pra lutar o mundial lá, que é o World Pro E eu me inscrevi em duas categorias, eu continuo lutando de adulto ainda, apesar de ser Master 2, quase E aí, na realidade, eu vou lutar no Master e no adulto Então, aí, eu tenho que baixar um pouquinho mais de peso aí Mas eu acho que com esse título de hoje aí, eu vou mudar um pouco o foco e começar a treinar mais sem kimono, porque... Vale a pena, né? É um título que todo mundo quer, né? É um sonho, é um sonho, cara Paulinho, a gente tá quase sem bateria ali, então eu tenho que dar uma acelerada, parabéns, velho Valeu, obrigado, tudo de novo aí, valeu-os É um sonho, cara E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto